Sucesso e novo companhia, você pode conferir no YouTube Companhia do Calypso, você sempre Sucesso! Está passando agora na minha mente um filme da história de nós dois E até a Netflix quando vê vai se interessar Eu posso garantir que nossa série vai crescer, nós somos fortes de amor Mas como tudo na vida tem começo e fim, nossa história é te chorar Montei de cidade sem querer, meus pais me afastaram de você Mas nunca esqueci de nada no que a gente viveu E toda noite antes de dormir, relembro tudo pensando em ti A tua saudade, saudade Saudade de nós dois Fecho os olhos e choro De saudade, sem você o meu coração dói Saudade, saudade Saudade de nós dois Fecho os olhos De saudade, sem você o meu coração dói Saudade de saudade, com você o meu coração dói E essa saudade, sem você o meu coração dói E essa saudade, sem você o meu coração dói Nossa garante que nossa série vai descer Nosso amor de amor Mas como tudo na vida tem começo e fim Nossa história é de chorar Não tem necessidade Meus pais me afastaram de você Mas nunca esqueci De nada no que a gente viveu E toda noite antes de dormir Relembro tudo pensando em ti Bate a saudade, saudade Saudade de nós dois Fecha os olhos de saudade Sem você o meu coração dói Bate a saudade, saudade Saudade de nós dois Fecha os olhos de saudade Sem você o meu coração dói De saudade De saudade Está passando agora na minha mente O filme da história de nós dois E o nome da música é Nossa Série Nossa Série